Salve, salve, heróis do Leon, mais uma vez, canal Rush Air Magic e dessa vez mais um videozinho de Pokémon Rumble Rush Galera, eu imagino que vocês devam estar vendo esse vídeo na segunda-feira que eu estou gravando esse ano, domingo Que eu vou começar a ruxar os vídeos aqui no canal um pouquinho, porque senão vai ficar conteúdo em atraso O vídeo que vocês viram hoje mais cedo foi um vídeo que eu gravei no sábado Então, o que eu estou gravando no domingo, eu já vou postar na segunda-feira também, então dois vídeos hoje na segunda para vocês E eu devo começar a acelerar as coisas, porque eu vou tentar passar os chefes aqui, porque senão o negócio vai ficar complicado Bem, eu tenho que mostrar o que aconteceu aqui, eu peguei um Rockroll fortinho ali, já deu uma boa avançada E capturei em Kingra 3 estrelas aí com o Breen, que é um ataque em área bem interessante, então vou utilizar ele a partir de agora Capturei aí o meu primeiro 4 estrelas da temporada, que foi esse Krogunk Desconheço o Pokémon, mas veio com ataque metal E capturei a Ariadus também, que eu falei que ia capturar, capturei Nitorina, capturei umas outras coisinhas novas aqui E vamos lá, vamos para o Grumble, vamos batalhar contra o Grumble aí, usando a Kingra Veio com um ataque de água, então assim, maravilha né Isso, puxa os bichinhos aqui e eles já vão entrar tomando Eu falei que era um negócio interessante esse ataque Breen Vamos passar com tranquilidade né Um monte de esnabuzinho aqui do lado Ah Fala pra frente Solta o especial e tá tudo certo Pronto, acabou Muito tranquilo O poder ficou muito alto dessa Kingra Então assim Agora eu vou dar uma acelerada porque O grupo nosso do WhatsApp está na descrição aí né O grupo de Pokémon, não é o grupo do canal Tá aí na descrição, o pessoal já começou a aparecer, já começamos a trocar ideia e já vi que já tem gente na Gardevoir Então vamos dar uma acelerada aqui pra ver se a gente consegue dar uma ajudada também Vai vir agora o... 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 qual o nome desse bicho? Tox... como é que é? Toxcrope Toxcrope E eu já posso fazer Eu já posso fazer, beleza Tinha que capturar um espão, eu já tenho o espão capturado Aí depois vão... Tojetic Tojetic Absol É... Crobat E... Gardevoir Então, já tem gente aqui na Gardevoir Vamos lá, vamos fazer esse... esse bicho então Vamos fazer esse bicho Ele pede... ele pede... ele queria que tivesse um bicho de 1.100 de poder né Mas nem insônia Soltei muito cedo, devia ter esperado ele puxar a próxima invocação Eu devia ter esperado ele soltar a invocação, ele virou... coisinha muito rápido Calma aí, ele é Poison e lutador Poison e lutador, ele deveria estar com um tipo psíquico aqui, que seria perfeito contra ele né Porque psíquico seria delicioso, se eu tivesse algum psíquico bom Se eu tivesse investido em Pokémon psíquico, tava excelente E psíquico é a energia que eu mais tenho né, porque teve na temporada passada e teve nessa Então... a energia mais sobra que eu tenho Ih, não carregou Ih, não carregou Ih, me ferrei, perdi 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 O que que eu tenho de Pokémon psíquico aqui? Deixa eu ver É, eu poderia ter um Expo, né Mas não, eu não tenho nada de psíquico aqui É a energia que eu mais tenho, mas é uma das que menos tem evoluída Já que psíquico teve na temporada passada e nessa, mas... Infelizmente Aqui ó Drowze ali ó, com ataque psíquico Quanto tempo de pouquinho Nossa Acho que eu vou ter que correr atrás mesmo de... Acho que eu vou ter que correr atrás mesmo da... Vai, puxa bichinho Ah mano, era pra você puxar bichinho filha da mãe Agora ele vai puxar Mas agora eu não quero mais É... Porque tipo psíquico bate dobrado em Poison e bate dobrado em... Em lutador, né Então ele toma quadripicada de tipo psíquico Tô muito longe Ah, mas deu certo É... Mas não vai dar tempo Não vai dar tempo que eu conseguir Acabar com ele Putz Realmente eu vou ter que farmar Pokémon Psíquico agora Um pouquinho de poder pelo menos Mas, então É isso Eu vou começar a ruxar aqui agora Passar os mapas Né Quer dizer Capturar Pokémon Passar os mapas E ruxar os vídeos aqui no canal Pra gente conseguir Entrar num ritmo bacana, né Vamos lá Então Vamos aqui captar YP no Drowze Essas coisas Tirar Farid Pode ser também Qualquer coisa psíquica Vai bater quadripicada ali Tá valendo já Ó Vem na tool Azul Se vier com ataque de... Ataque psíquico Tá valendo, mano O Drowze com os Girafarigui Tá bacana, tá bom Girafarigui azul Que delícia 9 de 16 Porra Que Pokémon bom Tomara que seja Com ataque psíquico, né Por favor Ó Que psibim Ótimo, ótimo, ótimo Ótimo Vou tentar então passar agora aqui ainda Nesse vídeo com vocês E... 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 Eu tinha que ir no Pokémon primeiro Aqui ó... Aqui ó... Olha o que dinheiro tem sobrando aqui Ó... Se eu fizer dinheiro eu evoluo isso pra caramba Só que eu só tenho ela Evoluída A outra A outra já é dessa temporada Aqui ó... Eu vou dar uma upada nisso aqui Opa, mais um Vai E... E... Ah sim, eu esqueci de falar também Eu consegui arranjar essa do Dragonite aqui Consegui o Dragonite com... Eu acho que eu tenho uma outra Gotorita mais evoluída Não, não tem Eu achei que eu tinha uma Gotorita Mais evoluída Então bora lá Vamos ver se... Se... Tava correta a minha... Minha... Teoria né Eu acredito que sim Eu acredito que é isso mesmo Eu tenho que começar a fazer dinheiro Marcos É isso mesmo lá Toma... Super efetivo E é um super efetivo com dano bizarramente alto né Ou seja, é quatro vezes mesmo Nossa... O negócio é tão super efetivo Tão super efetivo Que eu não precisei nem carregar o golpe viu O golpe simples E já... Já fez estourar o... Escolho de pedra Aí é muito tranquilo Muito tranquilo Com o tipo psíquico mano Assim... Ficou até ridículo A dificuldade que eu tive com o Kinga Com o Giraparigui Ficou ridículo Ridículo Beirou ridículo aqui agora E agora... Ficou ridículo Ficou ridículo Eu fico pensando na evolução Na terceira evolução Que eu... Estou ridículo E ele pede... Que capture... Quarenta e seis tipos diferentes de Pokémon A partir de... Então esse aqui... Vai ficar pro próximo vídeo Porque eu vou começar a fazer hunting... Pra... Pra capturar Pokémon pelo mapa tá gente? E aí depois a gente... A gente se acha aí... No... No... No próximo vídeo então... Próximo vídeo que deve sair pra vocês... Na terça-feira... Já que esse... E o anterior... Que eu gravei... Saíram na... Saíram... Os dois aí... Na segunda pra vocês... Certo? Tá isso galera... Valeu aí... Abraço a todos... Eu... Fui... Qualquer coisa... Entre no grupo... Que tá na descrição aí... É grupo pra todo mundo que... Que quer... Trocar ideias... Sobre Pokémon e tudo mais... Não é um grupo do canal... Apesar de... De eu estar com... Dos gestores do... Do grupo... Não é um grupo do canal... Mas é pra... Pra galera trocar experiência... Poder se ajudar... E tudo mais... Certo? É isso... Até mais...